E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MacLean. Bom, hoje eu quero, nesse vídeo eu quero explicar por que que eu resolvi, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, desistir da compra da Raul Joe IDR 160. Mas antes de começar a falar, explicar os motivos, já deixa aquele like aí no vídeo, que é muito importante poder fortalecer o canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e toca o sininho para ativar as notificações quando postar novos vídeos, valeu? Bom, um dos motivos de ter desistido, né, de pegar agora a DR 160, foi o atraso dela, esse atraso que ela sofreu de lançamento de iniciais vendas. Por quê? Porque esse atraso foi ocasionado devido à dificuldade da fábrica aqui no Brasil, da montadora aqui brasileira, a J. Toledo e companhia, deles receberem as peças para fazer a montagem das motos, devido à dificuldade no fornecimento de peças. O que que isso ocorreu? Ocasionou um atraso. E esse atraso, aí você vê, na minha opinião, lógico, na minha opinião pessoal isso, se está tendo dificuldade para montar motos para vender, das peças, para poder montar as motos e vender, o mesmo fica em questão de garantia. Ah, garantia, deu um efeito na garantia, a fábrica cobra garantia, beleza. Mas se não está tendo peça para montar as motos, será que vai ter peça para repor peças em garantia? Sabe, eu tenho medo enorme disso, sei lá, dar um problema num... numa roda, sei lá, alguma coisa aí, essencial para o funcionamento da moto. Se não está tendo, se não está recebendo, né, se a JTZ, a JTZ, não está recebendo as peças para montar a moto, como é que ela vai ter peça para poder consertar a moto dos seus clientes? Isso é que eu estou botando peça em garantia. Não estou nem levando em consideração a pessoa que cai, quebra coisa e tal, quebra um farol, por exemplo. Eu estou falando coisas de defeito em garantia. Então, quem me garante que a montadora aqui no Brasil vai ter a peça para consertar a sua moto em garantia? Ou, outro defeito, como eu falei, numa queda, num acidente, precisa trocar. As chances de você ficar muito tempo com a moto parada por falta de peça é enorme. Já é grande, né, e isso aí já em termos gerais, levando... em termos gerais, já é grande qualquer fábrica, qualquer moto. Né, e isso acontece. E no momento desse de crise, e no momento desse aí, que tem esse atraso para receber as peças importadas, pode ter certeza que na hora da necessidade da peça de reposição vai sofrer um atraso maior ainda. Isso na minha opinião, lógico. Não sou analista de mercado, não tenho acerta a informações privilegiadas, mas é o que eu vejo. As pessoas, né, conhecidas que eu tenho aqui, uma bucha de balança, de uma YBR Factor, ficou dois meses esperando uma moto aí que, pô, vende muito mais. Imagine quando tem esse problema de fornecimento de peça aí, que gera o atraso para a venda da moto. Imagina no caso desse precisar de uma peça dessa aí. Então, esse é um dos motivos aí que me fez desistir. Outro foi a questão financeira. Eu estou num momento que é complicado ter que me descapitalizar totalmente e ainda por cima fazer um financiamento de um bem a longo prazo para poder adquirir uma moto. Então, não é o momento mais ideal para você fazer isso, na economia global. É um momento muito arriscado você pegar, eu, por exemplo, pegar tudo que eu tenho junto, guardado. Não tem emprego fixo. Aí pegar tudo que eu tenho, toda minha reserva financeira, para adquirir um bem que, com certeza, vai. Se eu tiver, se eu precisar de dinheiro, eu não vou ter onde tirar, sabe? Então, é complicado. Complicado demais. E o terceiro motivo é que eu não sei se a DR-160 vai ser suficiente para mim. Ficha técnica, comparando com a Shopping Road, já tem tudo para ser. Talvez aquilo que eu precise, né? Eu quero uma coisa mais forte que a Shopping Road, né? A Shopping Road é uma excelente e tal, mas para mim já deve estar fraca. Sabe, eu cheguei em um certo nível que eu não quero... Eu estou precisando de uma moto um pouco mais potente. Mas poderia ser suficiente. O problema é que a DR-160 é uma moto muito mais pesada que a Shopping Road. Utiliza pneus de moto 250. E aí, basta aquela dúvida. Será que o motor dela de 15 cavalos vai ser suficiente? Será que, no fundo, o desempenho dela vai ser igual a Shopping Road? Então, para trocar 6 por meia dúzia, eu, sinceramente, prefiro ficar com a Shopping Road. Ou partir para uma opção de a moto 250 usada. E é isso aí que eu estou cogitando hoje, talvez. Estou começando a pensar nisso. Mas ainda não tem nada certo. Mais vontade de ter a DR-160 se eu pudesse? Poxa, cara, eu teria sido. Eu teria muito. Mas, eu tenho que pensar com a cabeça de cima. E não com o coração. Eu tenho que pensar com a cabeça. Analisar isso tudo. Sabe? E... Talvez, para mim, agora, esse não é o momento do TDR-160. Eu já não vou ser o primeiro pessoal a ter a DR-160. Tem um monte de vídeos de ela aí no canal. Pessoas que compraram. Nas redes sociais. Então, aquele quesito de ser novidade, ser um dos primeiros e tal, já acabou. Já passou. E tem outro detalhe que a moto também subiu de preço. Está 13 mil reais. E está muito caro. Na minha opinião, ela não vale isso. Não vale. Se for para pegar uma moto... Aí com... Ah, eu quero trocar porque eu quero pegar uma moto com injeção eletrônica. Eu pegaria a DR-150. Sem sombra de dúvida. A DR-150S-FI, que é a versão dela, DR-150, com injeção eletrônica. Eu pegaria essa, na boa. Porque, para mim, seria a opção mais racional. Porque é o mesmo motor aqui da Shopping Road, só que com injeção eletrônica. E aí, o que vocês acham aí das minhas ideias? Se vocês acham, concordam, não concordam. Se vocês também estavam pensando em pegar e desistir por causa disso tudo. Me digam aí o que vocês acham aí. Deixa a opinião de vocês. E não se esqueçam de... Me seguir nas redes sociais. O link que estou passando aqui na tela também está todo na descrição do vídeo. Valeu, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo. Deixem a opinião de vocês aí embaixo. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Deixa eu ultrapassar aqui a Meriva. E aí eu encerro o vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.